O prefeito Gaspar está acompanhando o cadastramento que está sendo feito pela Caixa Econômica das senhas dos 850 cartões do Bolsa Famílias que foram entregues para a Confresa. Gaspar, é importante essa quantidade de cartões aqui no nosso município? Eu acho que esses 850 ainda são muito poucos, né, Lediânico? Porque a Confresa tem um grande número de pessoas que necessitam do ansílio do governo federal. E o que eu vim aqui é conversar com o pessoal da Caixa, vou reunir com eles hoje à noite e a gente vai propor mais uma vinda deles agora com mais funcionários para aumentar esse número. 850 são muito poucos. Confresa tem aí em torno de 3 mil, né, Lediânico, que precisa. Nós temos 4 mil cadastrados, então agora está fazendo 850. Já tem 1.500 recebendo, então vai para 2.300. Nós precisamos chegar a 4 mil, então vai faltar 1.300 famílias ainda que a gente vai ter que trazer a Caixa para cá numa outra etapa para conseguir colocar essas 1.300 famílias, que é importante demais. É um programa bom do governo federal, do governo Lula. E o governo Lula que tem a chance, que nós vamos ter a chance com o Ferendeus de vir aqui. Então nós já estamos fazendo baixo ensinado, todas as sociedades se movimentando para trazer o presidente para inaugurar aqui. Eu já esteve no asfalto novo da BR-158 hoje. Ele vai inaugurar 6 quilômetros de asfalto. O IFET, que é a Escola Técnica Federal, né, e esse programa Bolsa Família, que aqui vamos ver se a gente bateu o recorde no Araguaia. A gente já bateu o recorde no mutirão Arco Verde, né, vamos bater o recorde no mutirão de oftalmologia agora, com certeza. Vai ser o maior da história de Mato Grosso. E no Bolsa Família também nós temos que bater o recorde. Tem que ter a cidade que mais vai ter famílias cadastradas para ajudar as criancinhas que precisam desse assílio do governo federal. Agora o Bolsa Família, além de dar aí auxílio às famílias diretamente, e indiretamente ajuda também a economia do município. Ajuda no geral, ajuda a família e ajuda o município. Porque se a família tem condições de aquisição melhor, ela vai comprar na farmácia, vai comprar no mercado. Então esse dinheiro fica na cidade. E ajuda no geral, ajuda o município, ajuda nos impostos. Isso que é importante para o município. E é o que a gente busca na administração. Junto com os vereadores, eu vim aqui parabenizar a equipe da Leidiane, do Bolsa Família, pessoal da Caixa, para que incentive, que atenda bem as pessoas, para que cada dia a mais a gente consiga cadastrar mais pessoas. E conosco está a Leidiane, que é quem está coordenando tudo isso através aqui do PAIF. Leidiane, você sentiu aqui as pessoas ávidas aí pelo cartão Bolsa Família, e como disse o prefeito, tem muito mais gente ainda aguardando ser beneficiado? Olha só, Luciano, a gente teve esse ano muitos benefícios liberados, que estava aguardando há vários tempos. E esse programa, Bolsa Família, ele é o carro-chefe do governo federal, né? Praticamente aos olhos do governo federal, né? E é muito importante a gente ter uma quantidade grande de beneficiários no município, porque, igual você estava comentando, além de aumentar a renda do município, as pessoas que recebem esse benefício Bolsa Família, eles gastam no próprio mercado local, né? Gerando maior, tipo, beneficiando mais pessoas, comerciantes, né? E a gente estava aguardando há muito tempo, 2007, 2006 e 2008, não teve beneficiários. Esse ano que a gente teve mais beneficiários do Bolsa Família. E, além do que, o governo federal aumentou também a renda per capita, né? E também o valor do benefício, que aumentou também. Agora, a Bolsa fica de R$ 22,00 até R$ 200,00. Tem famílias que podem receber até R$ 200,00 de benefício. E isso, querendo ou não, ajuda muito a família. Dá para fazer uma feira mesmo, R$ 200,00, né? Gaspar, agora, uma das questões que vem sendo colocadas pela população é a pouca quantidade, embora tenham sido colocados 850 cartões entregues, a Caixa Econômica veio para fazer o cadastramento de apenas 150 cartões por dia. No máximo, 450 cadastramentos serão feitos nessa etapa. O que a administração pretende fazer com relação a isso? Olha, ontem cadastraria R$ 200,00 e poucos. Hoje, eles devem passar dos R$ 200,00, R$ 200,00 e poucos. O problema é no preenchimento da ficha. Eu estava falando com a gente da Caixa. Se tiver um erro na ficha, ele perde até 10 minutos. Se a ficha estiver certinha, é 2, 3 minutos no máximo, atendimento por pessoa. Então, eu até, depois vou falar com a Lidiane, da agora para frente, nós vamos investir mais em cadastramento e tudo. E qualificar as pessoas para que não tenha erro no preenchimento da ficha. Porque o preenchimento que é atraso. Mas aqui, com certeza, Luciano, nesses três dias, vai passar de R$ 600,00. Então, já vai melhorar. E aí vai ficar R$ 200,00 e poucos, para a gente atender em outro dia, que eu já vou solicitar da Caixa, para que venha para cá com mais agentes. E o vereador Nero, é aqui de Confresa, também está acompanhando os trabalhos. Nero, o que você sente, assim, vendo tantas pessoas aguardando aí, um auxílio, mês a mês, vindo do governo federal? Bom dia, Luciano. Bom dia, população aqui presente. A gente sente grande necessidade, porque a gente está acompanhando mesmo o primeiro dia. E é igual o Seferra perguntando agora para o prefeito, que nos causam, não vai dar para atender os R$ 850,00. Mas a gente já está tomando atitude. Eu estou indo para a cama, já tentei até ligar na Caixa de Barra do Gás. Mas tem um horário de abrir, a gente quer conversar com o gerente. E pedir prioridade para ir lá, fazer um ofício, documentar, para que ele ver se consegue mais um dia, dois dias, outro, mais três dias, para o rapaz estar atendendo essa demanda desses R$ 850,00. Porque a gente fica aqui, aí, quando a CEC acaba, porque também não tem condição de atender mais pessoas no dia. Aí o desespero fica muito grande por fora. Então, aí os pessoal ficam com grande anseio por esse dinheirinho, que é onde vem da sustentação. Essas famílias que a gente entende aí que tem famílias que nós estamos apresentando o povo aí de Barra, o dia a dia da rua, que eles têm grande necessidade, Luciano. Então, a gente vai estar fazendo esse documento lá. E aí, até a tarde, a gente vai ver se já tem entrado em contato com o gerente da Caixa lá, para ele vir ver se esse rapaz pode ficar aqui mais um dia ou dois dias fazendo o cadastro da pessoa, para estar realizando esses R$ 850,00. Porque tem mais pessoas tudo, mas no momento presente nós estamos sabendo dos R$ 850,00, né? Então, a gente quer até deixar aqui a tarde. E está agradecendo também o presidente Lula por esse programa que está vindo desenvolver essas pessoas. Porque aqui tem gente, é do conhecimento, que tem família, não tem nem condição, talvez até doente, e que quando chega lá, esse dinheirinho da Bolsa Família, vem dar a maior alegria para isso. Estou vendo a senhora bastante contente hoje aqui. O que está acontecendo? Receber dinheiro. Só alegria. Receber dinheiro, meu filho. É, é. A senhora já conseguiu cadastrar a Bolsa Família da senhora? Já. Já consegui, já. Volto a receber só a senha, só. De ontem que eu ando aqui e nada. Mas a senhora já pegou a senha para cadastramento? Peguei, já. Peguei agora. Está esperando chegar a vez? Só, só chegar e receber o dinheiro. E esse dinheiro vai ajudar? Vai. Ah, esse recurso vai ser muito bom, né? Porque já tem muitos anos que eu esperava, né? Aí agora chegou. Desde quando a senhora estava cadastrada para receber a Bolsa Família? Ué, já estava há quase cinco anos já. Que eu tinha feito e nunca tinha chegado. Aí agora, né, chegou. E com... A senhora já sabe qual que é o valor do recurso que a senhora vai ter? Não, agora eu não estou sabendo, não. Que dia que eu vou ter, não. Mas qualquer coisa que vier já dá para ajudar. É, qualquer coisa que vier já dá para ajudar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto